Hoje trazendo aqui para a avaliação de vocês um bacana aqui, um receiver SPECT87 aparelho muito legal, muito convincente e fez lá o seu nome na época, nos anos 80 e aqui a gente vai vendo um painel traseiro muito conservado a gente vai começar aqui pelo cantinho direito, a gente vê já chave seletora de voltagem 110-220 volts e também o cabo de força aqui, original da Gradiente ainda super conservado esse equipamento tem aqui tomada de força para aliviar suas tomadas em geral da sua casa tem também uma conexão específica para tape da Gradiente ele alimenta eletricamente o tape deck, alguns modelos pelo menos aqui os dois sistemas para caixas acústicas, dá para ligar quatro caixas e os conectores também muito conservados aqui ainda o selinho aí de qualidade que saía de fábrica eu deixei essa etiquetinha aqui, eu poderia ter retirado mas isso aqui já vira histórico então eu deixei aí, esses aparelhos eventualmente passam em alguma revisão alguma coisa assim, eu deixei, fica um marco histórico aí e a gente vendo aqui a seligrafia toda conservadíssima e as conexões para antena, para AM e FM também além da antena de AM aí, toda original ainda com os dizeres nela né muito conservada mesmo, esse compartimento aqui para pôr duas pilhas AA elas servem para quê? Quando você desconecta o aparelho você não perde a memória das estações é para isso que servia esse compartimento né aqui nós temos as conexões RCA para tape deck aqui a gente tem uma auxiliar, serve para você colocar vários equipamentos aí além do CD player, um notebook, celular, enfim e aqui a mais desejada hoje conexão para tocadiscos com o devido aterramento então a gente vê um painel muito conservado, um gabinete muito legal eu vou virar, vou fazer as conexões e a gente volta já já para testar o som desse aparelho já virei o receiver e agora nós podemos ver aqui toda a parte da frente como ele está bonito e conservado a gente vai vendo primeiro aqui o gabinete pouquíssimas marcas do tempo né tem poucos detalhes mesmo aqui nesse cantinho tem algumas marquinhas aqui mais em tonalidade do que propriamente dano né a gente vai vendo a parte frontal aqui muito bonita um aparelho aí que fez muito sucesso né a garotada da época queria um equipamento desse aí muitas vezes não podia ter devido ao alto custo né aqui a gente tem o gabinete interno aí com os vários controles aí sistema A e B de caixas né o loudness tem o modo steg mono e controle aí de graves agudos e balanço também a gente vai ligar aqui e aqui a gente já vê que acende o power ali esse LED vermelhinho né eu vou colocar primeiro em FM tá tá aqui ó aqui é ele vai marcar o sinal de recepção a gente vai dando uma mudada aqui rapidamente pra testar esse rádio aí essa setinha verde aqui em cima do zero é o sinal de estéreo dele ó tá até marcadinho aqui estéreo tá esse sinal essa barrinha verde é o sinal de estéreo dele né que é o vice da ríleira família rádio disney noventa e um você entende o que tem com a gente a gente seja de carro, de moto aí o títico acabou saindo chegou o Cristó como a gente vê aí né pegando várias estações muito bem eu vou passar pra fono aqui ó a gente também quando a gente a tecla sai do rádio ele escurece o painel fica só o LED de funcionamento tá certo? a gente vai colocar aqui um disco pra gente ouvir e ver que tá funcionando também o toca disco vamos ver aqui ó canal lado direito canal lado esquerdo funcionando normalmente muito limpo o som então a gente já vê o aparelho tocando aí o rádio FM que é o que nos interessa mais o toca disco e a gente vai ver ele tocando CD também escolher uma faixa aqui vamos mudar set de água set de água vocês viram que a potência é muito legal a gente tá usando aqui basicamente um quarto do volume ele já tá arrebentando então é um aparelho que dá muita satisfação em ouvir é um aparelho simples até mas com os recursos necessários pra curtir seu som eu vou ficando por aqui amigos só agradecendo mais uma vez atenção de todos vocês a gente curtiu aí ó brevemente esse SPECT 87 da Gradiente eu vou ficando aqui um grande abraço a todos a gente conta com vocês no próximo vídeo se Deus quiser até lá grande abraço